Fala galera, beleza? Eu sou o Daniel Blocks e nesse vídeo vou jogar esse jogo aqui. Já deixe o seu like e se inscreva. Bora lá! Nesse jogo temos que andar com carro e sei lá. Vou ir nesse. Entra aí. Agora vou dirigir. E a pique legal, mas vou pegar outro carro. Vou escolher esse aqui. Música Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. FLW e fui... Música... Música...